Música Jovem alvejado com um tiro de escopeta no bairro Jorge Lavoca A tentativa de homicídio aconteceu em uma quadra de esportes De acordo com informações colhidas no local da ocorrência O rapaz participava de uma partida de futebol Quando quatro homens chegaram e um deles efetuou o disparo Lenilda Cavalcante Boa tarde Rogério, noite de quinta-feira nós estamos na rua Caracas No bairro Jorge Lavoca Onde uma equipe do SAMU foi acionada para atender uma vítima de arma de fogo Aqui a viatura não tem a menor possibilidade de entrar Você pode ver as condições da rua, passa neste momento por obras E o barro está bastante solto, então não tem como a viatura entrar E os socorristas tem que vir realmente a pé Foi na sua casa senhora? Foi no meu filho Foi dentro de casa? Não, na quadra, essa quadra que abriu agora Quem comanda é malandro Comando é malandro, ele estava jogando bola, ele é um menino de bê Ele não bebe nem usa droga não O cara chega no escuro, na escuridão só A nossa quadra Aí fizeram essa palhaçada com ele no escuro Quantos anos tem esse filho assim? Dezenove anos O nome dele? É Alisson O futebol foi onde? Deram nas costas, ele correu e pegou na perna Ele estava jogando bola com os amigos? Estava jogando bola Aí na hora que ele ia saindo, atiraram nele Ninguém viu, ninguém sabe, não sabe informar nada Ele disse, tu estava também, os caras só chegaram e disseram, tu estava também Aí ele correu, atiraram nas costas dele e pegou na perna A senhora permite a gente sair na sua casa? Pode entrar Nesse momento chegando a polícia militar aqui no local Vai averiguar a situação O rapaz está sendo atendido pela equipe do SAMU A proprietária da residência permitiu o nosso acesso Olha só Muitas pessoas aí na residência Agora os policiais eles também Eles vão ter que levar até Olha lá, consegue Vem andando A polícia nesse momento conversa aí com o rapaz Parece que ele vai ser levado para um socorro Ele vai ser levado para um socorro Mas ele está em condições de ir caminhando Portanto aí o rapaz que jogava bola numa quadra recém-inaugurada Foi vítima desse Desse tiro que de acordo com a manhã seria para atingir as costas E fim do oposto atingir a perna Vamos ver se o militar está aí tentando pegar Informações com ele Se ele sabe informar quem teria feito isso Agora nós vamos chegar em direção A viatura A viatura do SAMU Que vai conduzir o rapaz Como ele consegue andar Consequentemente não é Com gravidade vai ser Levado a UPA Ou ao pronto-socorro De Rio Branco Do bairro Jorge Lavocar Lenilda Cavalcante Para o Gazeta Alerta Do bairro Jorge Lavocar 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 Obrigado.